Aí pessoal, tem um pessoal aí que tá pedindo pra fazer vídeo mostrando o painel Não sei se fica legal aí, ó Vou fazer um teste aqui pra ver o que vocês acham Consegui botar o telefone aqui na altura do peito Aí daí fica assim, ó Não tem muita panorâmica da paisagem, da estrada, da rodovia, né Aí fica mostrar o painel aí, ó Vocês que queriam ver o painel, vejam aí, ó Só que tem essa parte aqui do volante Que não deixa pra vocês verem muito os comandos Deixa eu baixar um pouco aqui pra vocês verem assim Tá bom assim? Deixa eu mexer aqui Ó, você dá uma olhada ali Nas dicas de condução E a estrada, ó Só que o vídeo daí não vai ter aquela estabilidade, né Ele vai, ele vai ficar do ano Meio mexendo, meio tremendo, né Deixa eu dar uma ajeitada aqui E ver se melhora Fica mais difícil de controlar aí Mas vamos ver, né Às vezes tem uns que gostam, né Ver o painel Daí, dá de ver ou não Pra mim não fica muito confortável, não Fazer desse jeito Mas vamos fazer um pedacinho aí, né Agradar um pouco de cada um Passando aqui, né Saindo de Paiossa já Depois desse interveiro aí Que era pra mim vinha, não era Estamos aqui na BR-101 No estado de Santa Catarina Na cidade de Paiossa Litoral catarinense Hoje dia 10 de dezembro de 2014 São Meio dia e 31 Temperatura de 27 graus Nublado, mas com calor Então vamos lá Vamos dar uma olhada aí Como é que fica Esse estilo de gravação Só assim pra Porque se eu pôr O celular na testa Eu vou ter que ficar abaixando ele Pra vocês verem o painel, né Então aqui Fica mais ou menos assim Não sei se fica bom ou não, mas Tá bom, vamos fazer um teste Pra ver assim Se agradar a todo mundo A gente faz assim direto Dá um Um jeito aí De fazer o vídeo mais Nesse estilo assim daí Não sei se o áudio também Vai ficar bom Aqui ó Mexe nos controles A média no momento Tá de 2,50 Litor por quilômetro Velocidade média De 53 quilômetros 1.840 quilômetros rodados Aqui a pressão do ar Aqui o consumo de combustível No momento Turbo compressor Tensão da bateria Pressão do óleo motor Nível do ar E assim vai Daí É interessante o vídeo aqui O que vocês acharam? Se vocês acharem legal A gente faz assim Beleza aí Galera Um abraço aí Tudo de bom Quem queria ver o painel aí E as instruções De movimento Tá aí Deu por aí Deixa eu ligar esse ar aqui Tá muito quente Tchau 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 E aí